Alô Espírito Santo, boa tarde pra vocês. A partir de agora você tem Théo Miranda, sempre de bem com a vida. E é o seguinte, quero desejar pra você, pra sua família, uma ótima terça-feira. Eu gosto de começar o programa com música, com alegria e sempre com aquela música que marcou a sua história, que marcou a sua vida. Meu amigo Augusto, vizinha, solta o braço do Augusto, música no pedaço que eu quero ouvir. Rapaz, essa música é apaixonada. E quando eu falo em paixão, eu sou apaixonado pela vida, eu sou apaixonado por você que acompanha o Ronda. Eu sou apaixonado pela equipe que faz o Ronda Geral bombar como está bombando. Então, meu amigo, é o seguinte, e no Ronda de hoje, uma reportagem super especial. A repórter Suzy Faria e o Alex Pereira, mais conhecido como o Barbudinho, estiveram na Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana, para conhecer um trabalho delicado e com resultado impressionante. São bonecos e tapetes confeccionados à mão, pelos detentos do sistema. E no início, quando a ideia foi oferecida, os homens achavam que não seriam capazes de realizar. Mas por que não tentar, não é verdade? Tentaram, parabéns, conseguiram, parabéns, e surpreenderam, parabéns. E a ideia foi além dos bonecos confeccionados por eles. Foram doados para crianças com câncer, ou seja, sensacional. E a reportagem é no Ronda de hoje e você não pode perder. É o seguinte, meu amigo, tem ladrão de tudo, né? Aqueles que roubam o celular, aqueles que passam a mão no seu dinheiro, até aqueles que vai do galinheiro para roubar a galinha. E até Papai Noel, como que é? Ô, vizinha, até Papai Noel e até Árvore de Natal. Pois é. Opa, ei, vizinha. Theo, vai rolar presente de Natal para mim? Vai, vizinha. Mas deixa eu contar essa história aqui, vizinha, do Papai Noel, não. Do ladrão que leva a árvore de Natal, leva a Papai Noel. Pois é. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem agindo na calada da noite, né? Todo mundo dormindo, ele só agindo. Ele chega de bike, pega os enfeites natalino e foge na maior cara de pau. Olha o vivo no LED. Enche a tela pra gente, Celso. Jingle bells, jingle bells. É, Theo, como você mesmo disse, tem ladrão de tudo mesmo. Mas esse aqui, ó, foi flagrado pelas câmeras de segurança. E ficou famosinho nas redes sociais. Até que finalmente ele foi encontrado pela polícia. Mas olha só, essas imagens são do primeiro crime que ele cometeu. Ele chegou de bike, forçou a porta de vidro, conseguiu entrar no prédio e furtou a árvore de Natal, com os enfeites e tudo. Tudo bem que ele é meio desajeitado, né? Deixou alguns enfeites cair, só que mesmo assim ele não desistiu. Colocou a árvore nas costas, subiu na bicicleta e seguiu viagem. Aí, não satisfeito, ele voltou no dia seguinte. Agora, com um pano na cabeça pra não ser identificado, ele força bem a porta até conseguir entrar. Só que agora, o alvo é o Papai Noel. Esse caso aconteceu no Distrito Federal e com a divulgação das imagens, o homem foi descoberto. Ele tem 38 anos, é dependente químico e já tem 14 passagens pela polícia. Mas, podem acreditar, apesar de tantas evidências, o juiz entendeu que o ladrão não deveria ser preso por agora. Agora, eu vou te falar uma coisa, hein? De espírito natalino, esse ladrão não tem nada. Ô, vovô, cadê você, vovô? Solta o vovô aí pra mim, Rogério. Rapaz, olha só essa história. Parabéns aí à Raíssa Bringuete, ela que garimpou essa informação. Ô, Théo, esse ladrão, ele é muito doido, Théo. Olha só, vem ficar em casa dormindo, tá levando ali a árvore de Natal. Agora, vovô, eu não sei se você percebeu no momento que ele, que nesse primeiro momento ele vai lá levar de Natal, tá certo? Deixa cair alguns pertences, mas depois ele entra no outro assalto, no outro roubo, no outro furto, na realidade, ele usa a cabeça. Ô, Théo, será que ele usou o chifre dele? Não, se ele usou o chifre, eu não sei. Não sei se ele é chifre ou disso, eu não sei. Só sei que isso não dá em fazer. Agora, o que chama mais atenção é que ele agora vai fazer o quê? Vai fazer, o juiz liberou ele. Ô, Théo, de repente, ó, ele já levou o árvore de Natal, ele já levou mais o quê, Théo? Ele levou também o Papai Noel, eu acho que ele vai fazer um presente de Natal. Ô, Théo, olha lá, Théo. Ô, Théo, tem que ver? Nossa, Théo. Vovô, ali foi a força da cabeça, foi a força da cabeça. Então, fica esse registro. Agora, rapaz, o cara vai ficar solto. Ele vai montar um presente de Natal. Já levou o Papai Noel, levou o árvore de Natal. Atenção você de Brasília e da Redondez, ó, segura o Papai Noel que está aí na sua casa. E é o seguinte, outro caso que bombou nas redes sociais. E a gente vai trazer agora pra vocês. A família fez um post na internet relatando o desaparecimento de um rapaz. E lá, eles escreveram, esse é meu cunhado, Felipe Leandro. Ele saiu de casa em meia-noite e até agora ninguém tem notícias. A família é preocupada. Cadê a figura, né? E entre tantos comentários de solidariedade, um especial chamou a atenção. Pois é, o policial militar, ele foi o portador da notícia. Olha só, olha só o que o policial escreveu no post. A família procurando ele e olha só o que o policial escreveu. Ele está no departamento policial, foi preso cometendo crime de furto e espero ter ajudado. Com certeza ajudou. Bom, tá vendo como as redes sociais podem ajudar? Pelo menos agora a família já sabe onde o rapaz está, né? Isso acontece muito. Às vezes a família fica desesperada. Já aconteceu comigo uma vez fazendo uma reportagem em Guarapari. A família entrou em contato comigo, pediu para fazer uma matéria sobre desaparecimento. Todo mundo preocupado. De repente, eu fui pedir nota à polícia. Olha, ele estava no xadrez. Então, pelo menos nesse caso, é uma boa notícia. Não ele ser preso, né? Claro, se ele roubou, tem que ser preso, tem que curir. Mas ele está vivo. Mas fique ligado. E agora, eu tenho um recado para você aí de casa. Olha, a Bremer Camp preparou toda a loja para te receber neste fim de ano. Com muitas ofertas e, claro, sempre com muita alegria de ter você como cliente. Então, aproveite e deixe sua casa linda para o Natal e para 2020. Olha, o velhinho está morrendo. Vem aí, o ano novo. Aproveite as ofertas. Tem porcelanato retificado por apenas, atenção, R$ 13,50. Carimba, tinta profissional, R$ 69,90. Carimba, caixa d'água, mil litros, R$ 229,90. Carimba, telhão Eternite, R$ 35,90. Carimba, e não para por aí, meu amigo. Olha só, churrasqueira de tijolinho pronta. Acompanhe a grelha. Só montar e curtir o churrascão por apenas R$ 679,90. Agora, essas ofertas você só encontra na BremenCamp e tudo mais que você precisar para fazer da sua obra um sonho realizado. BremenCamp, o campeão dos preços baixos. E agora, meu amigo, para você que está ligado aqui no Honda, chegou o momento das informações policiais. Olha só, em Vila Velha, um homem surtou, invadiu um prédio e quebrou vários móveis. Fez a maior bagunça. Ao ser detido, ele falou o seguinte, que estava sendo perseguido por monstros. Se essa onda pegue, já em Vitória, o clima voltou a esquentar no bairro Andorinhas. Ontem, mais uma vez, uma troca de tiros foi registrada na região. No sábado, um jovem foi morto pela PM. Então, a gente traz essas reportagens no LED para você. Esse vídeo foi feito em Andorinhas, pouco antes da meia-noite. É possível escutar barulhos que seriam de tiros e fogos de artifício. Foi mais um confronto entre criminosos e policiais militares. Segundo a ocorrência, a polícia fazia um patrulhamento de rotina na região, quando foi surpreendida por um homem que teria apontado a arma para a viatura. Os militares, então, deram voz de prisão a ele. E foi neste momento que o confronto começou. Por sorte, ninguém ficou ferido e os atiradores acabaram fugindo. O clima na região de Andorinhas está quente desde o final de semana, quando Gabriel Rafael Ferreira foi morto durante uma confusão com a polícia. A PM disse que o jovem estava armado e teria simulado que iria atirar. Mas a versão é contestada pela família do rapaz. Ele já estaria rendido, de joelhos e sem arma quando foi baleado e morto. O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Corporação. E ontem, no final da tarde, familiares e amigos de Gabriel foram às ruas protestar e fecharam um sentido da reta da Penha. Eles pediam por mais rigor na apuração da morte de Gabriel. Eu quero saber por que eles tiraram a vida do meu irmão, por que essa guarnição tirou a vida dele. Entendeu? A gente não vai sair daqui... A gente pode até ir embora hoje, talvez, mas amanhã a gente vai voltar. Nesta-feira a gente vai voltar. E aqui em Vila Velha se liga na história bizarra. Um homem invadiu um apartamento na Avenida Luciano das Neves. Era por volta de meia-noite quando ele entrou num quarto, se trancou e quebrou vários móveis ali do local. A guarda municipal foi acionada e realizou a prisão do homem. Aqui na delegacia ele contou que invadiu o apartamento porque estava sendo seguido por monstros, Theo. Dá pra acreditar numa história dessa? Realmente, Yuri, mais uma vez obrigado pela sua participação. De repente, né, são os ETs, né, deve ser extraterrestre aparecer aqui em Vitória. A gente tá sabendo. Fala que são monstros. Ele surtou. Eu sempre falo, por que não surta pra fazer uma coisa boa, né? Surta pra recolher alimentos e distribuir pras famílias carentes. É verdade? Agora, em relação ao primeiro caso, a morte do jovem lá em Durinhas. Você viu que a polícia disse que o jovem seria armado. Já na versão dos familiares, ele não estaria armado. E a família disse que vai, nesse caso, promete novas manifestações aqui na Grande Vitória. Agora, cabe à corredidoria investigar esse caso. E a polícia civil divulgou a foto do suspeito de matar uma agricultora no sul do estado no final do mês passado. Wilson Roberto Barcelos Gomes, conhecido como Negão Shaquilla, teria recebido de entrada R$ 1.500,00 para matar Tamires Lorenzoni Mendes, de 26 anos. Outros R$ 1.500,00 ele receberia quando concluísse o serviço. A agricultora foi assassinada com três tiros quando o caminhão em que ela estava foi interceptado por Wilson e um comparsa. Segundo a polícia, o criminoso foi contratado por Sulamita Almeida e a filha dela, Flávia Almeida. Segundo o advogado, as duas queriam apenas dar um susto na agricultora. Mãe e filha estão presas. E é o seguinte, nesse caso, se você tiver alguma informação, porque a família, a família polícia, tem feito o trabalho dela, tem dado atenção especial a esse caso, e você viu que o Wilson está desaparecido, o Wilson Roberto Barcelos Gomes. Então, neste momento, a polícia já fez a parte dela. Agora é importante que a população também possa entrar em contato, identificou, disse que para o disco de denúncia, a sua identidade será mantida em sigilo total. Mudando um ponto de assunto agora, ô meu amigo Arthur, tem como... Ah, beleza, eu ia pedir para colocar um pouquinho no Facebook aqui para a gente, só para dar uma olhadinha rapidinho no Ronda Geral, pode ser? Pode ser colocar o Ronda Geral, trazer a paz da galera, tá certo? Porque, olha só, esse é o Ronda Geral, é o Ronda Geral, tá certo? É só para mostrar aqui a paz, se você conhece o Ronda Geral, lá você acompanha tudo o que acontece aqui no programa, nos comentários. E é o seguinte, agora tem um recado especial, atenção você que tem pendências em seu veículo. Você sabia que na webdesfaxantes.com.br, você pode parcelar todos os débitos do seu veículo, em até 12 vezes, no cartão de crédito? Isso mesmo, é muito prazo, é muita facilidade. Então, parcele seu IPVA, licenciamento e até suas multas, tudo em 12 vezes, é muito fácil. Acesse agora e consulte seus débitos online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto. Você recebe o documento em casa, pode retirar o despachante ou pagar diretamente o despachante parceiro da Pimpag para um atendimento personalizado. Você ainda concorre a 5 mil, meu amigo, 5 mil, 5 mil reais pela Loteria Federal. Então, regularize agora mesmo o seu veículo. E você, despachante, ô rapaz, ô despachante, você que não faz parte da nossa rede, tem uma boa notícia para você, entre agora mesmo no site e faça seu cadastro. Webdespaixantes.com.br, nesse Eu Posso Confiar. É o seguinte, a seguir, a gente mostra um trabalho muito bacana numa penitenciária aqui no Estado do Espírito Santo. Matéria, reportagem sensacional, detentos, olha só, estão confeccionando bonecas e parte foi doada para as crianças com câncer. Um lindo gesto que a gente mostra a seguir. Então, fique ligadinho no Honda, é rapidinho. Alô, Espírito Santo, estamos de volta com o Honda. A Honda está bombando. Ó, daqui a pouquinho tem a participação da galera, mas agora eu tenho um recado muito especial para vocês. Olha que mesa farta, bonita, deliciosa. Pois é, como está a preparação aí para o Natal, aí na sua casa? Está naquela expectativa, está ansioso. É hora de juntar a família e os amigos e se lembrar, não é mesmo? Então, olha só o que o Ok preparou para você. Uma linha completa de delícias para você e sua família comemorarem com muito sabor. Tem panetone de frutas, está vendo aqui na mesa? Tem panetone de chocolate, tem a famosa rabanada, você pode colocar na geladeira, come no outro dia, fica delicioso. E ainda o panetone Amsterdã, uma delícia, delícia mesmo. Eu provei e indico para você. Tudo bem fofinho, recheado de sabores e muito fresquinho, porque é fabricação própria do Ok. Esse é o diferencial que eu sempre digo. Eles fabricam, tem um toque todo especial do Ok. Então, não dá para resistir. Aproveita, dá uma passadinha agora mesmo, Ok, mais perto aí da sua casa e faça um Natal especial com muita qualidade, é claro, preço baixo. Não se esqueça de visitar o Ok. E agora, meu amigo, tem uma reportagem agora, que matéria, que reportagem emocionante. Vocês vão ver agora uma reportagem que mostra como dar o primeiro passo. O importante é você dar o primeiro passo na sua vida, porque isso pode transformar toda a história, o rumo da sua vida. Na Penitenciária de Segurança Média de Viana, foi oferecida aos retentos a oportunidade de participar de uma oficina de artesanato. Muitos acreditavam que não eram capazes de fazer bonecas ou até mesmo tapete de crochê. Mas por que não tentar? Pois é, meu amigo. Muitos tentaram e se surpreenderam com o resultado dos trabalhos. A reportagem especial de hoje é da nossa querida Suzy Faria, a musa do Honda e do Alex Pereira ou Barbudinho. Enche a tela pra gente, Celso. As mãos traçam no barbante pontos firmes. São tramas que surgem formando figuras que o pensamento criou. Pontos complexos, que só quem tem sensibilidade pode produzir. Já sei. Pensou que eu estava falando de uma mulher? Errou. Estou falando é do Roberto. Ele faz o traçado com tanta segurança e agilidade que faz parecer até fácil. Tecer o ponto 3D. Isso mesmo. Um ponto diferente de tapeçaria que permite uma dimensão também diferente do tapete. Roberto é interno do presídio de segurança média 1 em Viana. Condenado por homicídio, cumpriu 12 anos em reclusão. Faltam oito ainda pra sair. E há um ano e meio, ele descobriu uma habilidade que nunca imaginou que teria. Alguns fatores preponderantes pra isso. Primeiro, eu sou ex-policial militar. O policial militar geralmente é um homem bruto. Nunca imaginei que iria fazer crochê. Mas depois a gente vai vendo que é complexo. Mas se torna um desafio você decifrar os gráficos, você poder ver a peça pronta. Então se torna um desafio que você, a cada peça que você faz, é como se você vencesse uma batalha na sua vida. Só nesse tapete foram mais de dois quilômetros de fio e muitas horas de dedicação. O Roberto e outros 49 internos se dedicam agora a objetivos bem altruístas. Toda essa produção vai fazer a alegria e de muita gente. Transformação de vidas pra eles mesmo. Com isso daqui eles conseguem ajudar a família deles, ajuda as ações que a gente propõe pra eles, hospitais, escolas. E a gente passa essas ações pra eles também através dos vídeos, das imagens. Então a gratificação, a gente vê a emoção nos olhos deles. É gratificante pra todo mundo. Os trabalhos dessa galera surpreendem. Eles quebram todos os paradigmas. São homens de idades que variam de 25 a 70 anos. Tem mãos grossas, parecem desajeitados. Mas mesmo assim eles superam tudo. Até mesmo o preconceito de fazer trabalhos mais comuns entre o público feminino. Aprendem rápido, viu? E fazem cada trabalho. Seu Fabiano, por exemplo, foi condenado a 56 anos de reclusão entre os crimes que ele cometeu. Homicídio. Após 12 anos preso, descobriu há 3 meses que sabe fazer perucas. Com essas aqui, ó. Quantas voltas na linha o senhor deu aí? Aqui eu dei 8 voltas. Essas 8 voltas vão se transformar em uma... Em uma peruca. Futuramente vai ser doada pra crianças, né? Se divertirem, amenizar um pouco o sofrimento delas no hospital, no leiro do hospital. Tapetes, jogos de banheiro, barcos, bolsas e bonecos. A habilidade dessa galera não tem limite. Pra eles, não precisa muito não. É só dar agulha, linha e tempo. E tempo também é o que eles têm de sobra, não é mesmo? Além da habilidade de aprenderem rápido a técnica, eles são bem caprichosos. Quem ganha o que foi feito por eles, leva pra casa um produto de acabamento impecável. Vocês imaginam que as pessoas que estão aqui descobriram uma habilidade que antes elas nem imaginavam que teria. Só que há pessoas que extrapolaram essas habilidades, as dificuldades de aprender a trabalhar com objetos, com a questão artesanal, né? Manual. O seu Sérgio, por exemplo, está fazendo este tapete aqui e ele me falou que demora pouquíssimo tempo pra fazer. Agora, o curioso, gente, é que seu Sérgio tem uma limitação. Ele é cego. E mesmo sendo cego, olha só o trabalho. Não desisto, faço rede também, rede de balança. Eu já fiz doações pra garotos que têm síndrome de Down. Eu já fiz doações, eu ajudei na doação do Instituto Internacional do Câncer. Quer dizer, o que o senhor sente quando... Uma felicidade imensa. Saber que o senhor está produzindo e que alguém admira. Porque tem alguém admirando e ganhando também. Gente, olha que coisa linda os bonecos. Cada um feito com um padrão de acabamento perfeito. Esses têm até peruquinha. São produzidos para amenizar a dor de muitas crianças que estão em tratamento de câncer. São bonecos que lembram o Natal, animais, príncipes e princesas. Brinquedos que vão aguçar a imaginação dos pequenos e iluminar o coração de quem os produziu. E quando você faz esses bonequinhos tão fofinhos assim, você pensa na criança que vai receber? Penso. Deve ficar muito feliz em receber. Quando você está com o filho. Quando você está fazendo com o filho, né? Enquanto trabalham, nem conversam. Cabeça baixa, olhos presos no que vai surgir, em meio ao vai e vem da agulha, ao traçado da linha. Essas pessoas que estão encarceradas pelo papel, aqui estão soltos na imaginação. No mundo só deles. E que só a descoberta da habilidade manual permite. Pessoas cuja recompensa será ver o sorriso no olho de quem recebe o presente. E admira com carinho as mãos que já agiram violentamente e hoje descem um futuro diferente. O mais engraçado é que a gente acha que ninguém nota, Suzy. Mas quando a gente vê o trabalho da gente sendo valorizado, é muito gratificante. E eu creio que para a direção também, porque são pessoas sérias. São pessoas que, como eu disse, apostam na gente. Aqui nós ganhamos uma oportunidade de a gente estar aproveitando ela da melhor maneira possível. E a gente tem aquela forma do acreditar, né? Que é de transformar mesmo essas vidas e devolver eles melhores para a sociedade. Para mim, é como eu estou fazendo para um filho meu, uma filha. Tirar um sorriso da criança é tudo, né? E quem é esse bonequinho aqui? Qual é o nome dele? O Prispitel. A princesa está aqui. Então, o Prispitel e a princesa Laura vão fazer parte do coração e do carinho de alguma criança? Algumas crianças que passam por problemas, né? Diferentes de tratamento. Então, é uma forma que nós achamos que poderia levar um pouco de alegria para elas. Que matéria espetacular da nossa querida Suzy Faria. Engraçado que no final teve até o Prispitel, né? O Barbadinho falou que, pelo menos, não deve ser eu não, porque de príncipe eu estou muito longe. Mas, um trabalho importante, né? Porque esses detentos, eles cometeram crimes aqui perante a sociedade, foram punidos pela justiça. Mas, o bacana, a partir do momento que eles foram detidos, eles tiveram a oportunidade de aprender essa arte. Porque eles falaram o seguinte, é melhor eu aprender alguma coisa. Porque quantos talentos que eles não conheciam e a partir do momento que eles participaram dessa oficina, Eles estão orgulhando agora as famílias, com certeza, vendo essa matéria, eles estão orgulhosos. Eles estão ajudando as crianças. E, na realidade, eles não estão jogados no sistema. Eles estão produzindo alguma coisa. Então, parabéns para vocês. Realmente, é um trabalho que está socializando aí, né? Esses presos que estão cumprindo a pena deles. Parabéns pelo trabalho de vocês. E olha só, está vendo aí quantos talentos foram descobertos após a prisão? É isso aí eu já falei, né? Mas está certinho, é o seguinte, olha só, na tela você tem para você, na realidade, esse trabalho é bacana. Mas agora é o momento da gente trazer novidades, informações, porque fim de ano chegando, com momentos especiais de muitos sorrisos e novas conquistas. E ainda dá tempo, meu amigo, de mudar a sua história e começar 2020 de uma maneira incrível. É isso mesmo, o mês de dezembro é todo especial na Máximos Odontologia Avançada. Por exemplo, com um procedimento de carga imediata, é possível restabelecer seu sorriso em até três dias. Em tão pouco tempo, você vai ter um sorriso que vai chamar a atenção de todo mundo. Olha só, estamos com um presente de Papai Noel para todos os telespectadores que acompanham o Ronda Geral. É para você que está acompanhando aqui o Ronda Geral, tá bom? Agora é o momento de mudar essa realidade. A Máximos está colocando toda a equipe à disposição para que você faça hoje um novo começo, tá bom? Entre 2020 de forma diferente. Ligue agora no telefone 3376-336 ou ainda você pode acessar, né? Pode mandar também mensagens pelo WhatsApp, é o 99808-8651. E agende agora mesmo a sua avaliação. E é o seguinte, meu amigo, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, ó. Pausa rapidinho no Ronda, já já tem aquele momento gostoso da participação da galera. Corre lá, deixa o seu recado que daqui a pouquinho você vai aparecer aqui no LED. Voltamos rapidinho com o Ronda. Olha só que bacana, estou aqui com a Eliana Baier, ela é de Presidente Kennedy e não perde o programa. Tá legal o programa, o Ronda Geral? Tá muito bom, muito legal, divertido, muita premiação, né? Você acha que o programa tá alegre, tá pra cima? Tá, nossa, muito alegre, muito pra cima. O que você mais gosta? Tá divertido, né? Tá. Tá legal, você indica, acompanha o Ronda Geral? Com certeza. Acompanho aqui, tem muito show. Fica à vontade aqui, manda alô pra quem você quiser. Mandar um alô pro pessoal de Presidente Kennedy, da Escola São Salvador, um beijinho. Olha só, hein? Escola São Salvador, é isso? Todos os alunos, São Salvador. Você é professora? Sou professora. Então dança comigo. Ronda com o Tel Miranda, tá bombando. Ronda com o Tel Miranda, tá no alá. Valeu! Ronda com o Tel Miranda, tá, 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 tá. Rapaz, eu e o Braguinha entramos na gelada, mas em breve você vai acompanhar aqui no programa, tá bom? Obrigado pelo carinho. Ronda, tá bombando. Vizinha, vizinha. Fala o meu nome, vizinha. Fala o meu nome. Fala o meu nome. Tel. Ah, gostei. Mais uma vez, mais uma vez. Tel. Ah, mais uma vez, mais uma vez. Tel. Tá bom, tá bom. Chega, chega. Ó, agora vamos falar de notícias boas ao combate à violência. Está acontecendo, desde o dia 25 de novembro, a programação do governo do Espírito Santo para os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E os resultados vão muito além da queda do índice de feminicídio, que chegou a cair 9,7% até outubro deste ano, em comparação ao ano passado. Até meados de outubro foram 250 mandados de prisão, mil prisões em flagrante e cerca de 5.300 visitas homiciliares realizadas pela Polícia Militar. Além disso, mais de 50 homens participaram de palestras para a desconstrução de ideias machistas. E esses são resultados do programa Estado Presente em Defesa da Vida e do projeto Homem que é Homem. O programa Estado Presente está entre os mais completos e eficazes na prevenção e enfrentamento à criminalidade segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O programa atua com operações das Polícias Civil e Militar integradas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. E é assim, com menos violência e mais segurança que o governo do Espírito Santo inova para a gente viver melhor. E agora, Barbudinho, vamos, hein, comigo aqui, vamos lá para o Facebook, quero ver o comentário da galera. Mônica Araújo, meu beijo, vai para o meu anjinho azul. Murilo, que se formou na creche e já vai para o primeiro ano. Olha que legal, parabéns, parabéns. Vamos lá. Marielle Bonifácio, meu beijo, vai para o meu esposo Sidney e a minha filha Emily. Obrigado pelo carinho, boa tarde para vocês, boa terça-feira. Horto, Horto, Jayane Silva. Beijos para essa princesa linda, a Yara. Que legal, parabéns, obrigado pelo carinho. Mais um, Érica Silva. De boa assistindo Honda com Théo Miranda. Muito obrigado pelo carinho. É o seguinte, muito obrigado pelo carinho. Acabou, acabou. Rapaz, eu achei que eu fosse fazer o programa hoje assim, desse jeito assim, mas graças a Deus, vizinho, não precisei não. Não, mas só por causa disso, eu vou terminar o programa assim, faz isso na sua casa. É o seguinte, amanhã, coladinho com o TN, tem mais uma edição do Honda Geral, tá bom? Perdeu alguma coisa, perdeu alguma reportagem, perdeu alguma palhaçada, acesse o portal Tribuna Online. Espera amanhã aqui, coladinho, coladinho com o TN. Onda com Théo Miranda, tá bombando, Onda com Théo Miranda, tá no ar, Onda com Théo Miranda,